Tá bom. Boas tardes todos, como estão? Pessoal, a gente tá com probleminha aqui, não sei o que tá acontecendo no link do Zoom, mas a gente vai resolver. Então, quem estiver me vendo, continua do jeito que tá, aí eu vejo com a Juliana e depois como a gente resolve isso, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Oi, eu vou ver aqui com o André, se ele consegue, peraí. Tá bom, mas eu tô te vendo, Bruno, tá bem assim, não tem problema. Não, não, é porque eu vou ter que fazer um negócio aqui no computador. Daqui a pouco você faz. Gi, abre a sua câmera, Murilo também. Vai ter aqui, ó, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Maestro, fica para o computador. Maestro, peraí, Murilo, Matheus, Sofia e Giovanna. Tá faltando um. Oi? Eu vou pegar só o meu nome aqui, faz a volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tô marcando um a mais, quem é? Adi tá aí. Murilo tá aí. Matheus tá aí. Sofia tá aí. Não, Murilo. Hã? Murilo tá fantasma. Mas é isso. Mas é isso, o Barreto pediu para você aceitar ele. Eu já aceitei, eu tô vendo ele, gente. Não, pelo computador. Eu já aceitei, já coloquei aí, tá aí carregando. Coloquei a Esther. Coloquei a Esther. A Esther tá aí. O Bruno tá aí. Oi, gente. Bruno, por favor. Tá, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, gente. Depois a gente vê o que tá acontecendo. É, semana passada, a gente estava falando... Maestra. Oi. Meu pai falou que... Meu pai falou que amanhã ele te manda, tá bom? O cartãozinho. Tá bom. Você não vai fazer o negócio como você está hoje? Sim, vou falar. Mas eu já vou deixar aberto aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estel, buenas tardes. Como estáis hoje? Como estás hoje? Hoje estou... Hoje estou... 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 Muito ansiosa. Muito ansiosa. Que bueno. Ansiosa. Ansiosa por quê? É para copiar, mas é... Porque hoje vai ter a apresentação da professora Marcela. Sim, então tá bom. Mas não fique ansiosa, vai dar tudo certo. Brian, como estás? Oi. Não, mas estou ansiosa porque eu quero apresentar logo. Muito bem. Muito bem. Ah, sim. Eu compreendi. Sofia, como estás hoje? Oi. 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 Sofia, como estás? Oi, Sofia. Não está ouindo. Mateus. Muito, muito mal. Muito mal. Por que muito malo? Estou... 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 Pena. Que lástima. Pero vai a melhorar. Sofia, como estás hoje? Sofia. Não está ouvindo. Muito brava. Está brava. Por que está brava? Porque você está mais brava, tá? Por que? Escribe. Giovana, como estás hoje? Estou... Muito bem. Que bueno. Murilo, como estás hoje? O maestro lá falou, porque eu fiz um trabalho, trabalho e ele... Ele desapareceu. Ele desapareceu. Ele desapareceu. Desapareceu. Isso. Desapareceu. Maestra. Maestra. Ele desapareceu ou nada. Por que você me salvou no PowerPoint? Eu fiz a PowerPoint. Gente, vou agora. Vamos lá. Então... Compartilhe de novo, por favor. Sim, eu já vou. Vamos lá. Estávamos falando sobre preposiciones de lugar. Agora vamos falar. Preposiciones de lugar. Nossa, o Bruno vai ficar o dia inteiro hoje tentando e não vai entrar. Nossa, tem um monte de solicitação dele. Então, vamos lá. Preposiciones de lugar são aquelas palavras que usamos para indicar um lugar de uma pessoa, uma coisa. Então, nós falamos assim, debaixo, 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 em cima, em cima, em cima de sobre, em cima da mesa, em cima da... Como falar do carro, em cima do guarda-roupa, qualquer coisa desse sentido. Em frente. Eu estou em frente à mesa, de la mesa. Eu estou em frente à mesa. Não estou em cima, estou em frente. Ao redor. Ao redor. São ao redor. Nós estamos ao redor de alguma coisa. E com o seu arredor mesmo, o seu arredor. Em volta. A gente está em volta da mesa. Quando a gente senta todo mundo junto assim, ó, fica em volta da mesa. No restaurante, é... Hablando, comendo. Dentro. Dentro de alguma coisa, de algum lugar. Fuera. Fora. Delante. Quando estamos delante, a gente está em frente de alguma coisa. Também. Eu estou diante, aqui, ó. Eu estou delante de la pared. A pared está atrás de mim. Eu estou na frente dela. Detrás. Detrás, atrás. Ao lado. Estou ao lado de la ventana. Estou ao lado da janela. Estou ao lado de la puerta. Certo? Sim. Até aqui tudo certo? Sim. Então, vamos lá. Aqui, que está pertinho. Ali, mais ou menos pertinho. Ou lá. Ali, longe. Quando está bem longe, a gente fala assim, olha. Mais longe. Ali, do outro lado da rua. Igual, vamos supor, lá na escola. No metrô, você queda ali, do outro lado da rua. Em frente à escola, mas mais longe. Certo? Cerca. Cerca quando está bem pertinho. Lejos. Lejos. Quando está longe. Quando está longe. Quando eu estou em cima do seu... Aqui, ó. O cachorrinho, ele está no... Ele está no tapete. Então, ele está no tapete. Em tapete. Certo? Está no tapetinho ali, ó. Só que tapete não é assim que abre, não. Deixa eu pegar aqui. Eu já volto nele. Entre. Entre as árvores. Está no meio das árvores. Está à esquerda. Está à direita. A Giovana, uma vez, estava me falando. A gente estava conversando. E ela falou que a professora Marília estava dando direita, esquerda e tudo mais. Não era, Gi? Cadê a Gigi? Sim. Então, aqui está, ó. Derecha. Sim. La derecha de la árvore. La derecha de... La derecha de la árvore. Nossa. La derecha. Minha voz também não é. Tá. E aqui, ó. Eu já dei aquelas partes da casa e móveis. Tapete. Alfombra. Alfombra. Lembra? Alfombra. Então, tapetinho é alfombra. Em alfombra. Ele, perro, está em alfombra. Ele está no tapete. Então, essas aqui são... As preposições de lugares. Eu vou passar, eu vou passar um áudio, gente. Se não der tempo de copiar, eu vou passar no esponte. Aí vocês terminam de copiar, tá bom? Eu vou passar um áudio agora. Vocês prestem atenção. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que vai... Quando eu passar o áudio, vai sumir essa imagem. Espera só um pouco. Deixa eu ver se eu consigo, se vocês conseguem compartilhar. Vou compartilhar. Espera aí. Tirar. Vou compartilhar de novo. Espera aí. Preste atenção. Todo mundo desliga o microfone e escuta o que vai falar aqui. Preste atenção que algumas palavras ela vai falar de hoje, tá? Vamos lá. Mira, Paco. Desde mi balcón podemos ver as calles e os estabelecimentos do barrio. Espera aí. Mira, Paco. Desde mi balcón podemos ver as calles e os estabelecimentos do barrio. É verdade. Este barrio me parece muito bom, vale? Te gusta vivir aqui? Si, me gusta muchisimo. Mis papás e eu vivimos aqui hace 3 anos. En esta calle, hay un club donde practico natación y un museo de clasado. Donde siempre hay actividades culturales para... No matamos osados. E o cinema também está muito perto. Puedes ver películas todos os dias, eh? E onde está o supermercado? Está na direita da farmacia. En a outra calle. E a esquerda do restaurante, hay uma panaderia, onde venden dulces muito ricos. Hum, e onde está a tua escola? Está naquela esquina, cerca do supermercado. Oye, ¿quieres dar un paseo por el barrio? Por supuesto, ¿a dónde vamos? Podemos ir a la Plaza Verde, al museo. Mi abuelo puede ir con nosotros. Le pedimos ir al super para comprar unas galletas para la merienda. Y luego nos lleva a la plaza. ¿Qué te parece? Genial, vamos. ¿Vocés prestaron atención? Sí, maestra. Ella dice que ella gusta mucho de ir a la casa del niño, que después ellos podían ir a la plaza, y que ellos ya están ndo hace 3 años, y después ellos podían comprar comida. Está, espera ahí, ó. Ella falou así, ó. Só que hoje a gente vai ter uma aula mais curtinha, que daqui a pouco acaba. Então, ela fala assim. Mira, Paco, desde mi balcón podemos ver las calles y los establecimientos del barrio. ¿Qué que es balcón? Balcón. Balcón, sal, mesa. Não, nós falamos sobre mi casa, tipos de casa. Quem mora em apartamento? Ah, aquele negócio que fica fora, é aquela, tipo uma varanda. Isto. Então, ela está falando que do balcão, da varanda, da sacada do apartamento dela, dá para ver praticamente o bairro todo. Aí, ele falou assim, es verdad, este barrio, ó, falta 10 minutinhos, vou bem rapidinho, para a gente não perder mais tempo, tá? Ela falou assim, que ele fala, é verdade, seu bairro me parece muito bom. É, você gosta de viver aqui? Você gosta de morar aqui? Sim, me gusta muitíssimo. Mis papás e Joe vivimos aqui hace 3 anos. O que que eles fazem? Eles vivem ali há 3 anos. Eles moram naquele apartamento há 3 anos. Em esta calle, calle, há um clube, há um clube, cadê? Donde pratico natação, é um museu de belas artes, onde sempre há atividades culturais para os niños, para os niños. Então, ela mora numa... Lá tem um museu e tem um clube, igual da Sofia, que pratica natação. Então, ela é amiga da Sofia. Vai para a natação. E eles se lembram também, está muito cerca. O que que é cerca que eu falei? Cerca é aquele negócio de... Bem pertinho, cerca. Nós estamos falando adverbio. Adverbio de lugar, cerca, perto. Perto de mim, cerca de mim. Então, quando fala cerca, aqui está pertinho de mim. Ela disse que o clube é perto do prédio? Isto. Ela está falando. Ela está falando assim. Está... E onde está o supermercado? Está lá direita da farmácia. Onde está? O prédio está na direita da farmácia. O supermercado está à direita da farmácia. Está chegando por aqui, tá? Tá? E o restaurante? E do lado... Mãe! E lá à esquerda do restaurante, há uma panaderia. Mãe! Na esquerda do restaurante, há uma panaderia. Oi! Você pode compartilhar a tela? Eu vou passar no esponte depois. Que agora a gente está falando sobre os adjetivos de lugar. Tá? Então, vamos lá. Aí, a gente falou esquerda, direita, cerca. Já falamos três, né? E... Ah, e ela depois fala aqui. Donde está a escola? A escola está aqui na esquina. Está lá naquela esquina. Cerca do supermercado. Eu falei. Tá? Aí, ele pergunta se quer passear. Aí, quer ir num... Eles podem ir numa praça verde. No museu. Com a avó. Porque a avó pode levá-los. Aí, pedirão para comprar umas gadetas. O que são gadetas? No escritório, para mandar a bandeira. É uma coisa que a gente gosta de comer. Normalmente, no café ou no lanche? Doce. Gadetas. Quase isso. Tem doce e tem salgada. Coxinha. Não? Não. Bolacha, gente. Vocês já aprenderam alimentos. Bolachas. Gadetas. Bolachas. Sim? Gadetas para la merenda. Y luego nos lleva a la plaza. Que te parece? Genial. Vamos. Então, ele achou maravilhoso. Então, nesse texto, ela já falou praticamente três a quatro desses daqui que a gente aprendeu. Esses advérbios de lugar, tá? Então, ela falou que está cerca, né? Está, aqui ó, cerca, está à esquerda, está à direita e está ali, naquela esquina. Esquina. En la esquina. En la próxima esquina. Ali. Então, essas são as preposiciones de lugar. Eu vou passar isso daí para vocês no esponte. E vou passar esse resumo. E vou passar um exercício para vocês copiarem e fazerem em casa para a próxima aula. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Pede para a professora Marcela. E aí, ela me envia. Lá eu vou pôr o meu e-mail. Fica mais fácil. Tá bom? Quem quiser copiar, pode já copiando para adiantar. E aqui está o áudio tudo. Mas esse daqui vocês ouviram. É um super publicidade. É um processo normal. A gente vai colocar lá e tudo mais. Mas aí vai sair o parecido, né? Maestra. Maestra. Oi, vou. A gente vai... Serão duas propostas de publicidade. Pode falar. Quanto... Quanto tempo falta para acabá-la? Nossa, está ruim, Sophie. Está assim... Júlia ainda não está na hora, Júlia. É duas e quarenta, né? Ai, gente, é isso. Por isso que o pessoal está chamando. Tá. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou colocar essa matéria no Google, no Spont. E vocês terminam de copiar por lá, tá bom? E aí eu já passo o exercício para vocês. Hã? Todo mundo tem Spont. É só entrar lá. Tá bom? Sim. Então, tá. Então, depois vocês copiam por lá. Porque como a gente perdeu o tempo para entrar, aí ficou mais complicado. Oi? Fala que é no Google Sala de Aula também. Ah, eu vou passar para a Marcela, então. Google Sala de Aula vocês têm? Sim. Não, é porque só a minha mãe tem o Google Sala de Aula. Tá. Eu vou passar para... Eu vou falar, então, com a Marcela e eu entro no Google Sala de Aula de vocês. Aí fica mais fácil. Então, tá. Mas é porque o dela trava muito o Spont. Tá jóia, então.